Disparo contra o sol Cansado de correr na direção contrária Você pode ter chegado o beijo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba que ainda estão roubando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias sim, dias não eu vou Sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de rádios Tuas ideias não corres no nosso ar O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Eu não tenho data pra comemorar Se esses dias são de bairro em bairro Um maconheiro é um palheiro Nas noites de frio é melhor nem nascer Na gincalou se escolhe matar o guerreiro E assim nos tornamos brasileiros Eles me chamam de ladrão, de viado, de maconheiro E transformam o meu país inteiro no meu emprego A tua piscina tá cheia de rádios Tuas ideias não corres no meu emprego Tuas ideias não corres nem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Eu vejo o museu de grandes novidades Eu vejo o museu de grandes novidades Eu vejo o museu de grandes novidades